Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestidinho, a nossa fantasia, vestido raposinha. Esse maravilhoso vestido aqui. Bora lá! Então, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora, meu povo, fazer o nosso vestido raposinha agora. Vamos lá! O que a gente vai usar, a gente vai precisar de velcro. Meia argola, tá? Lembrando que é uma peça para passeios internos, tá? Se você quiser fazer para passeios externos, você tem que colocar uma fita no pescoço ou na barriga, tá? Com aqueles fechos, tá bom? Então, bora lá! Então, aqui eu tô usando tricoline para fogo e cetim, tá? Para peça principal, tá bom? Então, vamos lá! Cetim branco nesse molde aqui, duas vezes. Cetim laranja, uma vez dobrada nesse molde. Aqui é a fita, uma vez dobrada no laranja. Esse aqui é o nosso filete, tanto da nossa meia-argola, né? Da guia, quanto do nosso laço. Ah, por que que eu tô cortando maior, Sheila? Por que que tá isso cortando maior? Gente, geralmente eu aproveito esses nossos pedacinhos que sobram, né? De quando a gente corta todos os moldes, sempre sobram alguns pedaços. Então, eu aproveito esses pedaços para fazer o laço, para fazer esses filetes. Então, por isso que os meus filetes sempre ficam maiores, porque daí eu fico com pena de cortar. E maior não faz mal, né? Se é para o filete da guia, às vezes eu quero deixar mais larguinho, mais comprido. Ou, às vezes, aqui na máquina eu já corto, tá bom? Então, duas vezes, tá? A saia 1, uma vez dobrada. Saia 2, uma vez dobrada. E aqui o nosso forro, que eu tô usando o tricolim. Uma vez dobrada, tá bom? A gente vai usar também feltro, tá bom? Para fazer o olhinho e o nariz, tá? Duas vezes o olhinho e uma vez o nariz. Também vamos usar filetes, ou você pode estar colocando viés, tá? Aqui eu tô usando filete de cetim. Eu vou colocar um barradinho na saia, tá bom? Preto, tá? Para combinar, tá bom? Então, é esses os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar cola também, né? Para colocar, colar o nosso olhinho, o nosso narizinho. Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Então, bora. Eu vou começar com as sainhas. Vou fazer o barrado das saias. Vamos pegar a saia 1. Vamos pegar o nosso filete. Como eu disse, vocês podem estar passando viés, né? Dobro uma vez para dentro. Outra vez para dentro. E uma vez no meio, tá? E vamos abraçar aqui a nossa saia. E vamos abraçar aqui a nossa saia. E vamos lá. E vamos lá. Você pode fazer com uma saia só, tá? Com a saia maior, né? Eu gosto de colocar duas sainhas, porque fica mais bonitinho, né? Mas você pode fazer com uma saia só. Essa peça também é um pedido de uma luna, tá? E aí, a gente desenvolveu os outros tamanhos. E aí, a gente desenvolveu os outros tamanhos. E aí, a gente desenvolveu os outros tamanhos. E aí, a gente desenvolveu as farinhas. E aí, a gente produz um pedido de uma corrente. E aí, a gente desenvolveu o núcleo de baança. E aí, a gente desenvolveu os outros tamanhos. E aí, o cabeloформ Él, o Ré, o dai. dessa peça, tá, gente? Quartão de menino também. Tchau. Tchau. Uma saia já tá pronta, já tá com o barrado. Agora, vamos fazer na outra, na maior. Mesma coisa, tá? Uma vez pra dentro. Tchau. 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 Vamos lá. Achamos o meio aqui, colocamos pique com pique aqui e vamos franzir essas saias. Você pode franzir elas separadas, tá? Eu gosto de franzir elas juntas. Vamos lá. 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 Aqui, transida, reserva. Vamos pegar o nosso pinete da guia. Vamos lá. 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 E aqui, a gente vai colocar o nosso laço aqui dentro. Reserva. Vamos pegar esse molde aqui e esse aqui agora. A gente vai pegar aqui, ó, tá? Aqui. Vamos lá. E esse aqui, então, eu vou pegar tudo, ó. E esse aqui, então, eu vou pegar tudo, ó. Mesma coisa do outro lado. E esse aqui, então, eu vou pegar tudo. E esse aqui, então, eu vou pegar tudo. Ficou assim. Agora, a gente vai dobrar o branco aqui pra cima, tá? E vai vir despontando, tá? Vou botar o branco pra cima. Se você quiser passar antes, é melhor. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Então, eu vou pegar tudo. Então, eu vou pegar tudo. Então, eu vou pegar tudo. Vamos colar aqui. Vamos colar aqui. Aqui. Vamos colar aqui. Vamos colar aqui. Vamos colar aqui. Vamos colar aqui. Vamos. Vamos lá. 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 E aí nós pôs. Vamos lá. Aqui o nosso forro. Agora, vamos pregar aqui, tá? Desde aqui, deixando um pedaço aqui, o meio aqui, pra gente virar a nossa peça, tá? Bora lá. Cuida pra não costurar a saia junto, coloca tudo pra dentro. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer pique. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você não quiser pôr o laço, o narizinho vai junto, tá? Aí, é só você colocar o narizinho aqui, ó. Então, pronto, tá? Aí, se você for pôr o laço, não precisa colocar o nariz, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Ficou assim, gente. Agora vamos colocar os nossos vélculos. Vamos pôr os nossos vélculos na nossa peça. Vamos pôr os nossos vélculos. 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 E a Marli fez a peça, um molde piloto, um molde base. Então, eu resolvi fazer os outros tamanhos, né? Fazer a nossa modelagem, né? Com base no molde piloto da Marli. Tá bom, gente? Então, ficou maravilhoso. Poxa, show de bola. Eu amei essa peça. Tá bom? Bom, então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas, pet, bora caprichar aí. Carnaval tá aí. Bora caprichar aí, gente, nas fantasias. Tá bom? O próximo vídeo eu vou trazer o menino, tá? Raposinha menino, que é o casalzinho desse vestido. Tá bom? Então, até a próxima. Eu amo muito vocês. Se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. E o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Tchau!